Estás na prova, espere o povo Tua vitória em breve vem Não desanime meu amigo, não murmure Peça ao mestre que ele tem, mas peça com fé A solução pro teu problema está pertinho de você É ele mesmo, Jesus de Nazaré Quando o poder pertence a ele, ele é o nosso Deus e vai te abençoar E vai encher teu coração de fé Cristo é o Deus do universo, ele é o todo poderoso Seu poder é infinito, não duvide meu irmão Ele vai te ajudar Ele fez o céu, fez a terra, criou todo o universo Fez o homem a sua imagem e semelhança Povo santo, só pra lhe adorar Eita, Deus que tem poder Povo de Deus, a paz do Senhor, bom dia Bom dia, pastora Jossanete Bom dia, pastor Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, família Pão da vida Bom dia, Jesus Jesus, eu te amo Oh glória Benção, né? É sim Vamos falar sobre espera em Deus Terça-feira, terça-feira Terça-feira, hoje é dia de fonte dos que clamam É sim Pastora Jossanete, missionária Adriana Carina A partir das duas da tarde, logo depois do Porcinho de Jacó Aqui na Rádio e TV Pão da Vida Fonte inesgotável É E essa cantora que tá cantando aí é a Maglês Cristina Lá da cidade de Parelhas Cantando Espere um pouco mais Oh glória Espera, espera, espera Se as ondas são fortes demais Tá forte as ondas? Escute Maior é Cristo, meu amigo É, não murmure não Não murmure Não murmure É só o mestre que ele faz Mas peça com fé Amados, nós queremos pedir pra você se inscrever aqui no canal Se inscreva no canal Recomende o canal a outras pessoas Pra que elas também sejam edificadas espiritualmente Pelas mensagens, pelos programas da Rádio e TV Pão da Vida Então inscreva-se no canal E passe o link desta oração da manhã pra outras pessoas E fazendo isso você está fazendo o ir de Jesus, né pastor? Exatamente É isso que Deus quer Vamos trazer E coloque aqui nos comentários, né pastor? O seu pedido de oração Pra nosso grupo de oração Pra mim e a pastora Jossanete Orarmos pela sua vida Vamos agora para a mensagem de Deus para a sua vida Uma mensagem poderosa do Senhor Esperar em Deus Esperar em quem tem poder Para te socorrer A palavra do Senhor diz Que há um tempo para todas as coisas Como diz Eclesiastes capítulo 3 Deus sabe quando e como as coisas devem acontecer na sua vida Aleluia, é verdade Muitas vezes, meus amados, ficamos ansiosos Porque não sabemos esperar e queremos tudo no nosso tempo E não no tempo de Deus Um dos grandes segredos para ter paz e alcançar a vitória É saber esperar em Deus É deixar Deus tomar de conta das nossas vidas Veja o que está escrito No livro do profeta Isaías capítulo 40 versículo 31 Aleluia Mas aquele que espera no Senhor Renovam as suas forças Voam alto como a águia Correm e não ficam exaustos Andam e não se cansam Quem espera em Deus Aleluia Vai alcançar, não vai se cansar Glórias a Deus Nós temos que ter essa confiança no nosso Deus Senhor, eu espero porque eu sei que o Senhor vai chegar com a providência Que o Senhor vai chegar com o meu milagre Eu espero, Deus Olha o Salmo 27, 13 e 14 Apesar disso, esta certeza eu tenho Viverei até ver a bondade do Senhor na terra Espera no Senhor Seja forte, coragem Espera no Senhor Vale a pena esperar A palavra está dizendo ter a coragem Vale a pena, pastor É, nós precisamos ter coragem para esperar em Deus Porque muitas vezes você está esperando em Deus e a situação parece que está piorando Está se complicando Então as pessoas geralmente pensam assim Meu Deus, está piorando a situação Mas a palavra de Deus Ela vem comparar a ação de Deus com o trabalho de um agricultor Um agricultor que aguarda a terra produzir Compara o milagre de Deus com a magnífica eficiência da natureza na produção de grãos, de frutos Dizendo que assim como o agricultor prepara a terra, Deus também prepara É verdade E essa terra é a terra do nosso coração É aguardando as chuvas de bênção de Deus Veja no livro do irmão de Jesus Cristo Tiago, capítulo 5, versículo 7 e 8 Portanto, irmão, sejam pacientes até a vinda do Senhor Veja como o agricultor aguarda que a terra produza A preciosa colheita e como espera Com paciência até que virem as chuvas do outono e da primavera Seja também paciente e fortaleça o seu coração Pois a vinda do Senhor está próxima Devemos ser pacientes Agora, uma coisa que às vezes a pessoa pensa e até fala para Deus nas orações É Deus, o Senhor está demorando O meu milagre está demorando a chegar, Deus Eu já não suporto mais o que está acontecendo Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Pedro 3, 9 O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgo alguns Ao contrário, Ele é paciente com vocês Não querendo que ninguém pereça Mas que todos cheguem a arrependimento Eita glória Aleluia Eu devo confiar em Deus? Vamos ver Provérbios 3, 5, 6 Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos E Ele endireitará as suas veredas Que palavra abençoada de Deus para nossas vidas A minha esperança, a sua esperança está em quem? Em Deus Se eu estou esperando em Deus, eu estou com a certeza de que Ele vai cumprir Por quê? Porque Ele é fiel Porque Ele vai trazer aquilo que alegra o meu e o seu coração Nós precisamos ter essa esperança, irmãos Eu sei que estou falando aqui para pessoas que estão dizendo Meu Deus, será que eu suporto mais? A Bíblia diz que Deus não nos dá um fardo mais pesado do que o que a gente não possa suportar É verdade Está escrito na palavra Não sou eu que estou dizendo É a Bíblia que diz Veja o Salmo 33, versículos 20, 21 e 22 Nossa esperança está no Senhor Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção Nele se alegra o nosso coração Pois confiamos no seu santo nome Esteja sobre nós o teu amor, Senhor Como está em ti a nossa esperança Eita palavra abençoada de Deus para nossas vidas, né? Nós precisamos entender que a perseverança é algo importante O que é perseverança? É aquele que não desiste É aquela irmã que não desiste É a coisa piorando e eu orando Você orando É a coisa se complicando e você orando Perseverança é persistência É continuar na batalha É continuar acreditando no agir de Deus em nossas vidas Isso é perseverança É acreditar no poder do nosso Deus para realizar aquilo que é necessário realizar Veja o que está escrito no livro do apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 11 Como vocês sabem, nós consideramos felizes Aquele que eles mostraram a perseverança Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó E viram o fim que o Senhor lhe proporcionou O Senhor é o cheio de compaixão e de misericórdia Eita glória Por que eu vou ter perseverança? Porque ele é cheio de bondade e de misericórdia Porque ele vai chegar na hora certa Ele vai trazer na hora certa Aquilo que o meu coração está esperando Aquilo que eu estou pedindo Ah, meu Deus, pode todos dizer que não vai acontecer Que não vai mudar nada Eu vou continuar esperando Vou continuar crendo Vou continuar acreditando nos milagres, nas maravilhas de Deus Porque Deus é fiel para cumprir, meus amados Deus é grande, é poderoso E Ele vai realizar Aquilo que o teu coração tem pedido a Ele Está crendo aí? Está recebendo essa palavra? Ô glória Está vendo? Essa cachoeira vai ser derramada assim na tua vida Eu creio Manancial de águas, de bênçãos de Deus para a sua vida Aleluia Porque Ele é fiel Vamos orar agora? Vamos sim Vamos orar Ô Deus Em nome de Jesus Ô Deus, como Tu és grande Tu és santo, meu Pai Paisinho querido, Deus amado Estamos diante de Ti Sim, Senhor Os nossos olhos estão fitos em Ti, Deus Pai, nós sabemos que Tu és grande, poderoso, misericordioso Cheio de bondade infinita Que o teu amor é sem igual Nós sabemos, Deus, o quanto o Senhor ama o teu povo, Deus Por isso que nós estamos aqui, Senhor Cientes, convictos de que o Senhor vai, Senhor Chegar com o socorro Aleluia Eu creio O Senhor vai chegar com a providência Chega Na vida dos teus filhos e filhas que agora estão orando comigo e com a pastora Jossanete Aleluia Paisinho querido, Deus amado, nós entregamos em Tuas mãos as nossas vidas As nossas dificuldades, os nossos problemas Deus, nós sabemos que Tu és Deus de providência Tu és Deus que batalha as nossas batalhas Que chega, Senhor, com a Tua providência, Senhor Em nossas vidas E o nosso pedido hoje é para que o Senhor tome as providências Para colocar em ordem a vida dos teus filhos e filhas Oh, Paisinho querido, protege o pai de família, mãe de família Protege aqueles que estão, Senhor, sem saída na vida, Senhor Deus, Tu és o Deus que guarda a família debaixo das asas do Teu Santo Espírito Então, Pai, escuta a nossa oração Determina a vitória do Teu povo, Deus Dá ao Teu povo a glória de viver na Tua presença Louvando o Teu Santo Nome e acreditando no poder que há em Ti Sim, meu Deus Estamos com as nossas mãos erguidas para os céus Confiantes que chuvas de bênção serão derramadas sobre a vida do Teu povo Que o Teu Santo Espírito, Senhor, trará paz, alegria no coração de cada um de nós Visita, Pai, o Teu povo Visita, Deus, todos os Teus filhos e filhas Visita os filhos, Senhor De uma maneira tremenda e poderosa Senhor, atende as petições Recebe, meu Pai Dos nossos dizimistas, dos nossos ofertantes Sim, Jesus Das Tuas filhas e filhas que ajudam a nossa obra Dos que têm votos e propósitos, Senhor Com a casa do Pai Sim, Senhor Daquelas famílias, Deus Que estão precisando de emprego Para o pão chegar na mesa Sim, Senhor Pai, ajuda as famílias Sim Tu és o Deus da família Estende a Tua mão, Senhor Abençoa Teus filhos de idade Os que sofrem dores nos pés, Senhor Em nome de Jesus Senhor, os que sofrem dores nos ossos Fortalece, porque a Tua palavra diz que o que espera em Ti, Senhor Renovarão suas forças Voarão com asas como águia Caminharão e não se fadigarão Olha com o olhar misericordioso Para todo o Teu povo, Deus Teu povo que Te ama Teu povo que sabe Que Tu és Deus sobre toda a terra Abençoa, Paisinho, todos Debaixo do Teu santo poder Da Tua grande misericórdia É o que nós pedimos e agradecemos, Deus No nome santo do Senhor Jesus Cristo Amém Amém, papai Glória Queridos, mais tarde, depois do possível, Jacó Fonte dos que clamam com a pastora Jossanete A missionária Adriana Carinha E daqui a pouquinho tem um culto no lar O Senhor permitindo, vou estar lá com a pastora Ângela Berti Em nome de Jesus Orando, louvando e pregando Levando a palavra de Deus Os conselhos e testemunhos Benção do céu Quero fazer um pedido Inscreva-se aqui no canal Marque o sininho aqui embaixo Para você receber as notificações Recomende a outras pessoas para se inscrever também E mande o link desta oração Tem gente precisando ouvir o que você ouviu Para ser cheio do Espírito Santo E a palavra hoje é Confiar Confiar Confia e espera no Senhor Com glória Deus é o Deus que não falha É verdade Fica na paz Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Amém